A nona edição da Expo Mangue, Exposição Feira, Agropecuária, Comercial e Industrial de Mangueirinha, já está acontecendo. A abertura foi na noite dessa quarta-feira. A feira é no Parque de Exposições de Mangueirinha e segue até o dia 24 de novembro, com muitas atrações. É uma feira que marcará a época, até porque é a primeira feira de portões abertos, totalmente gratuito, para que possamos estar preemendo a população do nosso município e toda a região. A grande novidade da feira é justamente essa. Todos os shows são gratuitos, todos os shows com entrada franca. Quem tem que pagar é quem quiser um espaço diferenciado, com área VIP ou backstage. A feira conta na parte externa, com praça de alimentação, exposição de carros, motos, máquinas e equipamentos agrícolas, parque de diversão, exposição de animais e leilão de gado. Temos o chancelamento da Associação Brasileira de Criadores de Érifor e Brafor, temos um número expressivo de animais de argola, vamos ter os nossos leilões também, temos um de britânicos na sexta-feira à noite e temos um de gado geral no sábado à tarde. Na parte interna, 69 estandes, no pavilhão da indústria e comércio. Restuário, decoração, artigos diversos. Espaços que oferecem muitas novidades ao visitante, oportuniza bons negócios. Nossa feira, desde a primeira edição, a gente colocou o slogan inovador e surpreendente. Nós não queríamos tantas surpresas, mas também nós buscamos muita inovação. Para o expositor, a feira é o local ideal para divulgar a empresa e suas novidades. Como cooperativa, a gente está participando dessa feira para demonstrar quem somos e demonstrar principalmente para o público do interior, para o agricultor, e também demonstrar as tecnologias da cooperativa. A primeira noite da feira teve show com o trio Parada Dura. Quinta, 21, Munhoz e Mariano. Sexta, Hugo e Guilherme. Sábado, Luan Santana. De 21 a 23, Rodeio Profissional. Dia 24, último dia da feira, show infantil Princesa do Gelo. Atrações para toda a família. Quem visitou a primeira noite, gostou do que viu. É muito especial e espero que todo mundo venha para prestigiar e assistir de perto. Muito bonito, muito bonito mesmo. Cada vez melhor, né? Todo ano melhorando cada vez mais. Muito bonito mesmo. Hoje a gente fica feliz de vir aqui visitar e ver que a feira está consolidada. Ela é tradicional.